Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de informática básica. Bom, na aula de hoje é uma aula específica para os digitais que cobram sobre o Outlook. Nós vamos entender o que seria o Outlook, para que serve, qual é a sua estrutura e o seu respectivo funcionamento. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos entender o que seria o Outlook. Outlook, gente, nada mais é do que um correio eletrônico, certo? E para que serve o Outlook? O Outlook é um gerenciador. Só que antes de entender qual sua estrutura e qual é o seu funcionamento, a gente precisa saber algumas coisas muito importantes. Primeiro, correio eletrônico ou e-mail é o método de enviar e receber mensagens utilizando a internet. Primeira coisa que você tem que ter ciência é o quê? Que para que funcione um correio eletrônico, eu necessito da internet. Bom, a recepção de um e-mail, ela não é de forma instantânea. Como assim de forma instantânea? Instantânea é que em tempo real pode demorar alguns minutos. Dependendo se o seu receptor, você envia, o seu receptor está sem internet. Dependendo, vai levar horas, dias, até quando voltar a sua internet. Então, primeira coisa, não é em tempo real, não é instantâneo. Podendo ser acessado por multidispositivos e multiplataforma. O que seriam multidispositivos? Várias opções de equipamentos. Poderíamos citar tablets, poderíamos citar notebooks, tablets, até smart TV. Então, isso que seria um correio eletrônico. Mas o senhor me falou, professor, que a aula seria sobre Outlook. Sim, Outlook é um aplicativo que permite gerenciar quem? O correio eletrônico. Então, eu preciso saber sobre correio eletrônico e eu preciso saber também sobre Outlook. Os dois trabalham de forma conjunta, ok? Bom, entendemos que o correio eletrônico é o e-mail, que ele não é instantâneo, que eu acabei de falar. Isso cobra-se muito em concurso, por quê? Várias pessoas imaginam porque eu envio o e-mail, e a maioria das vezes, quando você envia o e-mail, o receptor já recebe, que ele trabalha em tempo real. Não, isso depende de N fatores. Depende do aplicativo, depende do local, distância, se ele possui anexo. Então, vamos entender quais são as características de um e-mail. Primeiro, gratuito. Alguns possuem tipos de e-mail, tipos de correio eletrônico. Por exemplo, até 5 GB de armazenamento é gratuito. 10 GB é um preço, 1 TB é um preço e assim por diante. Então, ele é gratuito, ele tem alta velocidade, porque se estiver funcionando toda a internet, tanto do emissor, tanto do receptor, ele é praticamente em demora milésimos de segundos, segundos. E o usuário nem prevê que houve uma lentidão no processo de transferência. E ele permite também fazer transferência de arquivos. Já caiu algumas bancas, e nós temos que ficar atentos com isso, porque ele quer não só a informática básica, ele quer entender o conceito, se você consegue trabalhar com essa ferramenta. E o Outlook, para você que vai ser locado no órgão público, é uma ferramenta essencial. Por quê? Toda e qualquer atividade tem que ter um e-mail. Diga-se de passagem, gente. Hoje, e-mail é um documento formal. O que seria um documento formal? Comprova se você fez ou não fez determinada atividade. Eu já digo para vocês. Se cair em concurso público, emissão de relatório, não imita somente ele fisicamente. Envie o e-mail conforme solicitado, está sendo impresso, está sendo enviado, está sendo encaminhado determinado e-mail, determinado relatório. Enfim, por quê? Porque hoje o e-mail é um documento formal. Bom, no quesito transferência de arquivos, se cair o seguinte. Um e-mail, eu posso anexar qualquer tipo de arquivo? Falso. Por quê? Porque nós vamos ter uma sessão de dicas, posteriormente, que arquivos executáveis, o que é um arquivo executável? Que permite instalar, que permite executar alguma coisa, ele não é anexado. E o outro, o termo anexar sempre vai estar vinculado ao e-mail. O que é anexar? Você agregar dentro do seu e-mail. Você incorporar dentro do seu e-mail. Então, não é qualquer tipo de arquivo que permite ser anexado. Outra coisa, o tamanho. O tamanho varia do seu domínio. Ah, professor, mas o que seria domínio? Domínio nada mais é o provedor de serviços. Por exemplo, o Gmail tem um padrão de, no máximo, 5 megabytes, por exemplo. Então, se eu tiver uma foto que tenha o tamanho de 6 megabytes, eu não consigo enviar esse e-mail. Por quê? Porque ele vai falar o seguinte, que o anexo é maior que a quantidade, que o tamanho específico. Então, o que você precisa fazer, por exemplo, se cair em um concurso público? Se você necessita enviar aquela foto, e essa foto tem que ser enviada por e-mail, você precisa comprimir. Tanto é que nós tivemos uma aula de software, que você vai utilizar aplicativos tais como o WinRAR, o WinZip. O que seria comprimir? Diminuir o tamanho. Diminuiu o tamanho, ficou 5 megabytes, aí sim você consegue enviar esse e-mail. Então, não é qualquer arquivo que você consegue enviar, e não é qualquer tamanho que você consegue enviar. Então, fiquem atentos com essas pegadinhas. Tá ok, gente? Outra coisa, pode perguntar no concurso público para você também, quando se trata sobre Outlook, sobre a composição do seu e-mail. Tá ok? Então, eu criei um macete aqui para ficar mais fácil para você. Quando você trabalha com o e-mail, você tem o CP e você tem o D, seguido do arroba. O que seria o CP? A caixa postal. Ah, professor, o que seria a caixa postal? O nome, o nome do seu e-mail. Tá ok? E o que seria o domínio? O servidor, o meu provedor de serviços. Então, aqui seria a minha identidade perante ao Gmail. Então, o e-mail prof.johnkleber.gmail.com, ele existe, porque ele tem a minha identidade e ele tem o meu provedor. Então, o arroba, gente, olha aí. O arroba, ele separa a identidade do provedor de serviços. Então, todo o e-mail é composto desta forma. Desta forma, ok? Bom, já entendemos o que seria um e-mail. E agora a gente vai adentrar para o assunto que é muito cobrado, que é essa questão do Outlook. Tá ok? Para que você entenda aonde se encaixa o Outlook no correio eletrônico, você pode entender que é o seguinte, existem dois tipos de serviços de correio eletrônico. Existe o webmail, ok? E existe o cliente de e-mail. Também algumas bancas cobram a questão de intranet. Vimos que o que seria intranet? É uma rede restrita. Uma rede dedicada a um determinado tipo de pessoas, órgão. Bom, gente, entendemos então a sua composição, como funciona o e-mail. Agora a gente tem que entender o seu funcionamento. Quando a gente, quando se toca no assunto e-mail, existem duas formas de você trabalhar, certo? Você pode trabalhar utilizando o webmail, ou você pode utilizar o cliente de e-mail. Tá ok? Professor, qual que é a diferença? O webmail, ele precisa da internet, porque ele é 100% online. Mas quer dizer que o cliente de e-mail não precisa de internet? Não necessariamente. A ideia principal é o seguinte. Vai acontecer, em alguns casos, que o teu chefe, por exemplo, ou uma pessoa de uma hierarquia direta a você, ou o seu delegado, por exemplo, ele necessita de um e-mail que você recebeu na semana passada, uma informação que ele recebeu na semana passada. Se você estiver utilizando o webmail, que é via um aplicativo de navegação, nós podemos citar aí Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, o Internet Explorer, que agora foi substituído pelo web, você precisa ter acesso à internet para verificar os e-mails recebidos, os e-mails enviados, e tudo que você vai receber, certo? Se não tiver acesso à internet, você não tem acesso a nada. Então, de certa forma, você fica preso à internet. Sem internet, você não trabalha, certo? Quando você trabalha com cliente de e-mail, que é o assunto da nossa prova, o Outlook, você não necessariamente fica preso à internet. Por quê? Claro que se você vai receber alguma coisa nova, e não tem acesso à internet, você não vai receber mesmo. Só que os e-mails recebidos há uma semana atrás, há um mês atrás, há 15 minutos atrás, que a internet caiu tem 10 minutos, mas o e-mail recebido há 15 minutos atrás, você tem acesso. Então, você consegue trabalhar de certa forma. Então, quando você trabalha com uma ferramenta tal como o Outlook, você tem essas vantagens, se comparada a um cliente de web e-mail, por exemplo. Não tem internet, você não trabalha. Já se você configurou o Outlook, o aplicativo, que é específico para gerenciar correios eletrônicos, você consegue trabalhar. Você apenas não conseguirá trabalhar com coisas novas. E isso faz uma diferença crucial. Pode acontecer também de cair na sua prova e cobrar sobre intranet. Intranet nada mais é do que uma rede interna, uma rede de acesso para determinadas pessoas. Para ficar mais fácil o entendimento, eu separei um slide sobre protocolos. Protocolos, para quem não se lembra, nada mais é do que uma normatização do uso da rede de computadores. Para ficar mais fácil, para ficar mais tranquilo você aprender e lembrar na hora da prova. São regras, são leis. Então, existem leis para enviar e-mail e existem leis para receber o e-mail. A lei que faz você receber o e-mail é um protocolo chamado SMTP. A lei que refere-se ao recebimento de e-mail é uma lei chamada POP3 ou IMAP. Para que funciona isso? O Outlook vai entrar neste caso aqui. Porque o Outlook, você pode configurar ele de duas formas. Quando se trata sobre recebimento. Fiquem cientes sobre isso. E-mail, para enviar, é só um tipo. SMTP. Agora, quando se trata sobre recebimento, tem o POP e o IMAP. O POP, gente, vou colocar até um atalho aqui para facilitar na hora da prova. Ctrl X. Qual que é a diferença entre Ctrl X e Ctrl C? Ctrl X move, Ctrl X transfere. Então, a ideia principal do POP é o seguinte. Quando você instala o Outlook na sua máquina, está aqui. Outlook está instalado na sua máquina aqui. Certo? Se você configura o POP, o que acontece? Ele sincroniza com o provedor de serviços. Vamos utilizar o Gmail, por exemplo. De tal forma que ele verifica o seguinte. Tem e-mail novo? Tem e-mail novo do fulano. Então, o que ele pega? Ele pega esse e-mail novo e transfere para o seu computador. Uma vez que transferiu, que é a palavra correta, sincronizou, fez o sincronismo com a sua máquina, ele apaga daqui. Por isso que é a ideia do Ctrl X para você lembrar na hora da prova. Então, se você configurou o seu Outlook para receber e-mail utilizando o protocolo POP3, o que vai acontecer? Toda vez que chegar um e-mail novo e a tua máquina, o teu computador, o teu celular, o teu tablet sincronizar, ele vai dar baixa no servidor de tal forma que ele apaga aqui e transfere para cá. Está ok? Professor, isso é bom ou é ruim? Depende. Tem muitas pessoas que saem do serviço, mas o serviço não sai dele. Para essas pessoas, é interessante até por questão de segurança da informação. Porque hoje a informação é o maior ativo de uma empresa e de um órgão público. Então, o que acontece? Quando você trabalha com POP3, certo? Só vai ter acesso aos seus e-mails se você utiliza... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só. Nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super, uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, 76 videoaulas inteiras, inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática. E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas. Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço por gentileza que vocês acessem nosso site, lá concursos.com.br. Lá nós temos o curso. Esse curso completo, tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas inteiras. E eu tenho certeza, certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo. Inclusive, com todo o material de apoio necessário. No YouTube, não tem o material de apoio. Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem o curso todo no YouTube? Calma, para lá. Olha só, no YouTube, são apenas 76 aulas, no site, são mais de 200 videoaulas inteiras, completas. No site, tem o material de apoio, no YouTube, não tem o material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive, o seguinte, olha só, somente videoaula, não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então, no site, nós temos o nosso personal coach, o estudo e regime de metas. Aqui, nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessarem o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Tchau. ...aquela máquina do teu órgão público. Então, você não vai conseguir visualizar os e-mails anteriores se você, por exemplo, navegar via web. Eu consigo navegar via web? Consegue, né? Por exemplo, aqui é um servidor web, aqui é um provedor de serviço de e-mail, certo? Todos os e-mails enviados, recebidos e baixados vão estar aqui nessa máquina. Se eu quiser acessar da minha casa, por exemplo, o meu e-mail, vou conseguir? Vai, só que você não vai ter acesso a o quê? Aos e-mails recebidos, aos e-mails enviados. Somente os e-mails que você recebeu agora, por exemplo. Os anteriores, você não tem acesso. Essa que é a ideia do Pop3. Então, ele move, ele cria a ideia de intranet. Uma rede, determinado local, determinado público, somente tem acesso, não é aberto a todas as pessoas. Só que, isso é bom pela questão de segurança, pela questão de confidencialidade, só que você imagine só. E se essa máquina pifar, se essa máquina pifar, e se você não ter feito, realizado um backup, você perdeu todos os seus dados. Para isso, existe um novo tipo de recebimento. Recebimento esse, denominado de e-map. aqui, se tem a ideia do Ctrl X. Aqui, se tem a ideia do Ctrl C. O Ctrl X move e transfere. O Ctrl C faz uma cópia. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o provedor do Gmail, utilizando o mesmo exemplo. Só que aqui eu tenho a máquina do meu serviço, e aqui eu estou utilizando o notebook da minha casa, por exemplo. Uma vez que eu estou utilizando o Outlook, tanto aqui, quanto aqui, certo? Fez a sincronização, o que acontece? Ele manda uma cópia para essa máquina. Se eu fiz o sincronismo com essa máquina, ele manda uma cópia para essa máquina. Então, o que acontece? Eu tenho a informação sempre salva, tanto no cliente, quanto no servidor. Então, isso te traz mais segurança. Mas tem aquele porém. Segurança de salvar os arquivos, porém, a pessoa pode ter acesso à sua informação em qualquer local, desde que esteja bem configurado e ele tenha acesso às credenciais de login e senha. Ok? Então, essa é a diferença entre o IMAP e o POP. Temos que ficar muito atentos, porque isso não cai em concurso público. Praticamente, despenca quando se trata sobre correio eletrônico. Ok? Bom, entendemos, então, qual é a sua composição, entendemos, então, qual é o seu funcionamento e agora a gente vai entender os assuntos mais cobrados quando se trata sobre o Outlook. A estrutura do Outlook, apesar das versões 2010, 2013, 2016, até mesmo algumas bancas cobram 2007, é praticamente as mesmas. O que muda mais é a parte de design e as minhas nomenclaturas? E o que eu preciso ficar atento? Caixa de entrada. Para que serve a caixa de entrada? Aqui está o seu recebimento de e-mail, gente. Então, todo e-mail que você recebe, ele vai para caixa de entrada. Todos os e-mails que você envia já fica até meio que, digamos assim, óbvio. Tudo que você envia de e-mail fica nos itens enviados. tudo que você envia fica, opa, está assinando português, fica nos itens enviados. Bom, rascunho, você está trabalhando ainda com e-mail? Você não encaminhou ainda, você está o quê? Redigindo, gente. Você está redigindo, você está construindo o e-mail ainda. Então, o que pode cair no concurso público? Uma vez que o e-mail se encontra em rascunho, significa que o receptor já teve acesso? Falso. Uma vez que o e-mail encontra-se enviado, o receptor teve acesso ao e-mail? Verdadeiro. Verdadeiro. Ok? Então, olha a diferença. Rascunho e enviados. Aqui você está redigindo, você está em andamento. Está ok? Caixa de saída. Vamos voltar àquele assunto sobre web e-mail e sobre cliente de e-mail. Imagine só, você tem um e-mail muito importante para enviar para o seu chefe. Vamos pegar um exemplo, eu tenho que encaminhar um e-mail para a Luiz falando de um edital tal. Certo? Só que eu estou sem acesso à internet agora. Só que como esse e-mail é muito importante, eu preciso que, assim que voltar à internet, ele já encaminha para mim automaticamente. Certo? Então, o que seria isso? Eu vou redigir o e-mail, vai entrar em rascunho e vou clicar lá para enviar. Certo? Mas aí você fala assim, mas professor, você não tem acesso à internet, como é que vai enviar esse e-mail? Simples. Quando você não tem acesso à internet, ele vai para a caixa de saída. Certo? Para a caixa de saída. Uma vez que voltou a internet, a caixa de saída faz a sincronização encaminha para o receptor. Voltou à internet, então significa dizer que ele sai da caixa de saída e vai para itens enviados. Ok? Então, ele vai para itens enviados. Então, a caixa de saída, nós podemos dizer que seria um local temporário. Certo? Você está com probleminha de envio, né? E não tem, por exemplo, você quer ter a certeza que assim que resolver esse probleminha, você quer encaminhar aquele determinado e-mail. Então, ele fica na caixa de saída. Ok? Uma vez que você apertar o sincronismo para enviar e receber, voltou à internet, resolveu o teu problema, ele encaminha o e-mail para você. Uma coisa importante também, dependendo, né? Dependendo do provedor de serviço que você esteja trabalhando, vai chegar um tal momento que a quantidade de e-mails, se você recebe muito e-mail, se você envia muito e-mail, vai ocupar a sua conta de e-mail. Certo? E aí, o que acontece? Para novos e-mails que você encaminhar, ele não vai encaminhar e vai te dar um erro. Vai falar o seguinte, que você não tem espaço suficiente. Esses e-mails vão ser perdidos? Não. Esses e-mails também vão para a caixa de saída. Uma vez que você liberar mais espaço, aí você pode contratar o seu provedor de serviço ou você pode apagar os itens enviados, recebidos, você vai dar mais espaço para a sua conta de e-mail. automaticamente que o Outlook, entendendo que você liberou espaço, ele sai da caixa de saída e vai para itens enviados. O que você precisa ficar ciente? Ele é temporário. Ok? Só que, uma vez que está na caixa de saída, não significa que o seu receptor recebeu este determinado e-mail. Ok? Bom, lixeira e itens excluídos. Ok? O que seria lixeira e itens excluídos? Igual citei anteriormente. Estou encaminhando e-mail, mas não está indo. Ele está voltando porque a minha caixa de entrada, itens enviados, está lotado. Certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer liberar o espaço para que eu consiga enviar novos e-mails e para que eu consiga receber novos e-mails. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso excluir o e-mail. Só que, quando eu excluo o e-mail, ele automaticamente vai para a lixeira. Vai para a lixeira. Assim como a lixeira do Windows, por exemplo, ela ocupa espaço. Não é porque você excluiu o e-mail, por exemplo, da caixa de entrada ou você excluiu o e-mail de itens enviados, que ele vai sumir do seu Outlook. você precisa entrar dentro de lixeira e entrar dentro de itens excluídos. E aí, depende da versão que você esteja utilizando, vai ter essas duas nomenclaturas, mas a ideia principal é a mesma. Você limpa a sua lixeira e os seus itens excluídos. Aí sim, você está liberando espaço para o seu Outlook, para você enviar e receber e-mail. Uma vez que não foi feito isso, você não consegue. Então, não adianta só excluir um e-mail da caixa de entrada, excluir um e-mail de itens enviados, apagar todos os rascunhos. Eu preciso também limpar a lixeira. Está ok? Uma vez que você fez a limpeza da lixeira, ele vai liberar espaço para você receber novas informações. Ok? Outra coisa muito importante, que cai também na parte de navegadores, mas assim como o Outlook cai também, que é o RSS Feeds. Lembra que eu falei para vocês, antigamente, se eu acesso, por exemplo, toda vez o site da LAC Concursos. Certo? E aí eu sempre quero verificar concursos novos, cursos novos, editais novos. E isso, queira ou não, é um serviço manual. Por exemplo, todo santo dia eu vou lá, acesso o site da LAC Concursos. Eu não preciso, por exemplo, fazer isso no Outlook, nem no navegador, mas eu preciso fazer o quê? um cadastro, uma configuração do RSS Feeds. O que acontece? Toda vez que surgir novas informações no site, ele encaminha o e-mail para mim e fala, ó, tem novo assunto, assina lá, com cursos, assim, assim, assado. Então, ele te informa. Você não tem o trabalho de entrar no site da LAC Concursos e verificar as informações, se são novas, se são antigas, se você não teve nenhuma alteração. Então, o RSS Feeds, ele é um processo de atualização automática. Ele te informa um recado, ele é um informativo, fala o seguinte, você tem um novo edital, então, você vai lá verificar na íntegra o que seria esse edital, qual a informação mais detalhada. Então, ele é um alerta para você. Então, gravem o RSS Feeds como um alerta. Ok? Bom, spam e lixo eletrônico. Pode cair tanto no Outlook como pode cair na parte de segurança da informação. O que é spam ou lixo eletrônico? São e-mails não desejados. Não desejados. Ok? O que seriam e-mails não desejados? Publicidade. Normalmente, é publicidade. Propaganda. A pessoa pega um banco de dados e encaminha mil e-mails e aí o seu e-mail está naquele banco de dados, logicamente que você vai receber. Mas o próprio Outlook já tem um filtro, ele já tem uma política de recebimento de e-mails. Ele já identifica que aquele conteúdo seria publicitário e ele já encaminha para spam. Vai acontecer, gente, de, por exemplo, você está fazendo um, digamos, um tratado comercial, por exemplo. Vai acontecer o seguinte, pode até que ser uma questão de concurso público. O atendente fala o seguinte, eu já encaminhei para o senhor, professor João Kleber, o orçamento tal. Só que você vai na caixa de entrada e não recebeu. E aí você liga para o atendente e fala assim, não, eu já enviei para o senhor, já está nos itens enviados do meu Outlook. E aí você fala assim, mas por que eu não recebi? Porque pode ser que o Outlook entenda que aquilo seja um spam ou um lixo eletrônico. Certo? Então você sempre tem que olhar tanto a caixa de entrada quanto o spam ou o lixo eletrônico. Tá ok? Então, conteúdos publicitários normalmente ele não deixa na caixa de entrada, ele manda para spam. Então, fiquem atentos que isso pode cair em concurso público. Beleza? Então entendemos a sua estrutura, caixa de entrada, recebimento de e-mail, enviado, que você enviou e chegou no seu emissor, tanto o emissor quanto o receptor, tem acesso a esse e-mail. Rascunho, está redigindo, está em construção, o receptor não teve acesso a esse e-mail. Caixa de saída, você já encaminhou, ele já deixou de ser um rascunho, mas o receptor não teve acesso. Seja problema de internet, seja porque o seu e-mail está com a quantidade máxima, assim que resolver esse determinado problema, o seu receptor vai ter acesso a e-mail. Lixeiras e itens excluídos. Mesmo que você apague da caixa de entrada, mesmo que você apague o spam, ele vai para itens excluídos. Significa dizer que o quê? Itens excluídos ou lixeira ocupa espaço. Ok? RS feeds, é um alerta. ele, queira ou não, automatizou os processos de atualizações de informações de determinado domínio, de determinado site. Beleza? Spam e lixo eletrônico. Essa nomenclatura traz a referência sobre e-mails publicitários, com fins comerciais. Ok? E temos que ficar atentos. Às vezes, algum e-mail, o próprio Outlook entende que aquilo tem algo publicitário, não deixa na caixa de entrada. Vai deixar para onde? No spam. Ok? Então, sempre criem o hábito de utilizar tanto a caixa de entrada quanto o spam. E isso seria a estrutura. Ok? Quando eu vou enviar o e-mail, tenho três opções, tá, gente? para, cc, cco. Ok? Então, para que serve o para? O para é o destinatário. Destinatário. O cara que vai receber o e-mail. Tá ok? Ah, mas o que seria cc? Imagine só que eu tenho que encaminhar, por exemplo, um e-mail para o meu chefe, né? E eu tenho que criar uma cópia para o técnico que trabalha comigo. Porque se o meu chefe não vê o e-mail, o técnico que trabalha comigo, ele tem que estar atento, né? Que aquela informação é importante, que aquela informação tem que estar em andamento. Certo? Então, o que eu crio? Eu crio uma cópia. Então, com cópia. Uma coisa legal que já caiu em concurso público. Quando eu coloco com cópia, certo? Eu vou encaminhar e-mail para o meu chefe e para o técnico. Então, tanto o meu chefe vê que o técnico recebeu o mesmo e-mail, tanto o técnico vê que o chefe também recebeu aquele e-mail. Então, com cópia, fica visível, vou ter que colocar aqui, para todos. Para todos. CCO também é com cópia. Mas, professor, então qual que é a diferença? Só que oculta. Com cópia, oculta. Então, fazendo uma analogia, aqui, tanto o meu chefe quanto o técnico conseguem visualizar a mesma informação e conseguem visualizar até os seus próprios contatos. Certo? Os seus próprios e-mails. quando eu, por exemplo, mando um e-mail para o meu chefe, mas eu coloco, por exemplo, o meu técnico com cópia oculta, o que vai acontecer? O meu chefe vai visualizar somente a minha informação. Certo? Ele não vai ter acesso à visualização do técnico. Já o técnico consegue visualizar a minha informação e a informação do meu chefe. Ah, professor, para que utiliza, então, cópia oculta? Cópia oculta, gente, é muito interessante o seguinte, para você utilizar, quando você quer que uma determinada pessoa tenha acesso àquela informação, que aquele processo está andando, e a outra pessoa não se sinta tão cobrada ou se sinta fiscalizada ou até mesmo para fiscalizar mesmo. Então, é o seguinte, quando eu coloco cópia oculta, acontece isso. O destinatário vai enxergar somente a minha informação e o cópia oculta enxerga a minha informação e também a informação da pessoa que recebeu o e-mail. Está ok? Então, isso é muito importante para o destinatário. CC com cópia, CCO com cópia oculta. Imagine só, professor, qual é o separador de vários e-mails? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Está ok? Outra coisa importante, o assunto. O assunto, o próprio nome já fala. Por que você está trabalhando? O que você está informando? Seria algo pequeno. Professor, posso enviar o e-mail sem assunto? Claro que pode. Claro que pode. Agora, você não pode enviar o e-mail sem destinatário. Isso pode ser até pegadinha de concurso público. Eu posso enviar o e-mail sem assunto? Pode. Eu posso enviar o e-mail sem destinatário? Não tem como. Então, fiquem atentos. Agora, a gente vai falar sobre recebimento. Entendemos como é que se trata sobre o envio de e-mail. Agora, a gente vai entender como é que funciona o recebimento. O recebimento também tem três coisas que podem cair no seu concurso. Que seria o responder, responder a todos e encaminhar. Então, vamos pegar aquele mesmo exemplo que eu citei no envio. eu encaminhei o e-mail de tal forma que seria para o meu chefe e para o meu técnico. Correto? Então, o que acontece? Se o meu técnico, por exemplo, ele responde, ele vai responder somente para mim. Então, o meu chefe, o meu chefe, ele não vai ter acesso à resposta do meu técnico. Ok? Agora, se o meu técnico clica em responder a todos, certo? Todas as pessoas que estiverem no corpo do e-mail, certo? Vão receber a resposta do meu técnico. Então, logicamente, eu e o meu chefe. Certo? Agora, imagine só que o meu técnico, ele precisa pegar essa informação e passar, por exemplo, para o superintendente da secretaria. Então, o que acontece? Ele vai pegar o meu e-mail, ele não vai responder nem para mim, nem para o meu chefe imediato. Ele vai encaminhar para a superintendência. O que ele faz? Ele clica em encaminhar. Então, eu preciso saber desses três componentes. Responder, certo? Somente você vai responder para o cara que te encaminhou o e-mail. Mesmo que tenha 15 e-mails com cópia, seja com cópia simples, ou com cópia oculta, eles não vão ter acesso à sua resposta. Agora, se você colocar responder a todos, se tiver um, 15, 20, mil contatos, por exemplo, porque nunca vai existir, mas você vai ter a noção, você precisa ter a noção que todos os destinatários presentes terão a sua resposta. Agora, se eu preciso pegar esse determinado e-mail e repassar para uma outra pessoa, você vai utilizar a opção encaminhar. Ok? Então, fiquem atentos. Responder, responder a todos e encaminhar. Então, cai os três quesitos assim para enviar, que seria para CC e CCO e cai também para o recebimento, que seria responder, responder a todos e encaminhar. Ok? Uma coisa também que costuma cair quando se trata sobre Outlook é esse recurso de respostas automáticas. Para que serve esse recurso de respostas automáticas? Quer dizer que eu vou trabalhar com robô, professor? Não, gente. Isso aí são em casos essenciais. Por exemplo, você quer encaminhar para determinada pessoa que você entrou de férias. Por exemplo, você quer deixar o seguinte, todos os e-mails que você receber, do dia 1º ao dia 10, por exemplo, você vai mandar uma resposta para a pessoa informando, olha, eu estou em férias, qualquer informação entre em contato com o Eduardo, por exemplo, entre em contato com o Luiz, por exemplo. Certo? Então, a pessoa vai ter noção do quê? Do que você não está ativo na empresa ou no órgão público e ela vai tomar as providências necessárias. Se ela quer alguma informação importante, ela vai entrar em contato com a pessoa que você deixou responsável. E as respostas automáticas, você pode configurar para um determinado tipo de tempo ou você pode deixar ela, por exemplo, vamos supor que você pegou licença médica, você não sabe quando você vai retornar. Então, você vai deixar e enviar respostas automáticas. Certo? Então, você pode... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super, uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né? 76 videoaulas inteiras, inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você, eu peço por gentileza, né? Que vocês acessem nosso site, lá, concurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né? Inteiras, e eu tenho certeza, certeza absoluta, que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive, com todo o material de apoio necessário. No YouTube, não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular, se tem o curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só, no YouTube, são apenas 76 aulas, no site, são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site, tem o material de apoio, no YouTube, não tem o material de apoio, isso aí, ajuda bastante, inclusive, o seguinte, olha só, somente videoaula, não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia, então, no site, nós temos o nosso personal coach, né? O estudo e regime de metas, aqui, nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessarem o site lá, concurso, fazerem investimento, bacana? Fui, tchau. Pode cadastrar aqui e você pode criar regras também, na qual você pode encaminhar para uma outra pessoa, enfim, então, as respostas automáticas servem para isso, para você não deixar a pessoa, né, sem uma resposta, o próprio nome já fala, sem uma informação precisa, tá ok? Então, fiquem atentos que resposta automática serve para isso, tá ok? Bom, assuntos importantes quando se trata sobre Outlook, tá ok? Primeira coisa, né, não consegue-se anexar arquivos executáveis, né, normalmente ele vai falar o seguinte, né, na prova de concurso, é permitido anexar qualquer tipo de arquivo, desde que não exceda o tamanho, né, do provedor de serviço, verdadeiro ou falso? Falso, gente, porque arquivos executáveis, .exe, .bat, que são os que mais se cobram em concurso, não são anexados. Ah, mas isso é o zipar, né, esse termo zipar significa compactar, é permitido? Não, mesmo assim ele consegue entender dentro daquele arquivo que não consegue, né, anexar o arquivo, porque dentro do zip, dentro do arquivo compactado, que é o termo correto, existe um arquivo executável, ok? Bom, não é possível imprimir todos os e-mails em uma única vez, imagine só, né, vou dar um ctrl p, e aí eu quero que imprima todos os e-mails, não, gente, você tem que entrar no e-mail e dar um ctrl p, e só vai imprimir aquele e-mail atual, ok? Se for anexar várias pastas, compact, por exemplo, eu vou enviar várias pastas de relatórios, né, eu pego todas essas pastas, cria um arquivo compactado chamado relatório, para ficar mais fácil o entendimento, e até por questão de tamanho, ok? Os programas de correio eletrônico não possuem uma opção para bloquear e-mails de pessoas ou domínios específicos, tá? Como assim? Por exemplo, eu quero bloquear o professor João Kleber, certo? Existe uma regra? Não. O que você pode fazer é o seguinte, criar uma pasta dentro do seu Outlook, e criar lá e-mails não indesejados, como se fosse um spam, certo? Todo e qualquer e-mail daquele determinado domínio vai ser encaminhado para lá, e você vai lá no e-mail, na pasta que você criou, e você apaga, tá ok? Então, não consegue, não é possível bloquear, ok? No entanto, você pode utilizar filtros de mensagem para dispor automaticamente. Então, aqui aconteceu, eu posso criar um filtro para mandar direto para a lixeira, direto para, por exemplo, para o spam, né? Ou eu posso criar uma pasta e depois ir apagando. Você pode criar essa regra, mas bloquear, você não consegue, ok? Bom, mais assuntos importantes aí. Tanto um texto digitado no título da mensagem, quanto aquele digitado no corpo do e-mail, eles terão a ortografia verificada. Até porque, gente, o Outlook, ele pertence ao switch da Microsoft, né? Então, praticamente, o Excel, PowerPoint, Word e o Outlook que pertencem, eles têm a verificação, tá ok? Cabe você verificar se está configurado o padrão, o idioma português Brasil, certo? Então, uma vez que estiver configurado corretamente, ele vai verificar a ortografia, tá ok? até para evitar que você redija em caminho o e-mail, né? Com ortografia, ok? Errada, né? Bom, itens excluídos ou lixeira. Se você encontrar ele, por exemplo, né? E você apagar, né? Que é o caso que ele está informando aqui, se você não conseguir encontrá-lo nesses locais, verifique a pasta Itens Recuperáveis, que você pode acessar usando a ferramenta Recuperar Itens Excluídos, tá ok? Então, uma vez que você excluiu, por exemplo, ou ele sumiu, mas você não apagou, você pode utilizar a ferramenta Recuperar Itens Excluídos e recuperar esse arquivo. Agora, uma coisa importante também, tá gente? As pastas Existem Excluídos, ele fica lá por um determinado tempo. Se você utiliza muitos e-mails, você encaminha muitos e-mails, recebe muitos e-mails, vai chegar um tal momento que o quê? As mensagens mais antigas vão se apagando. Então, fiquem atentos, tá? Bom, oito, recuperar uma pasta excluída no Outlook 2013 ou 2016, né? É possível recuperar, tá ok? Na versão 2010, não. Somente se ela ainda estiver na pasta Itens Excluídos. Então, o que acontece? Se estiver na pasta Itens Excluídos, você consegue recuperar. Se não, não consegue. Ok? Bom, gente, entendemos como é que funciona o Outlook, entendemos como é que a sua estrutura, o seu funcionamento, a sua composição. Agora vão dicas para concurso. Primeira dica, assim como eu citei bem no início da aula, não é possível anexar qualquer tipo de arquivo. mesmo que seja, por exemplo, o tamanho que você tem uma conta, por exemplo, que permite tamanhos grandes de anexo. Por quê? Porque o Outlook, ele bloqueia executáveis. E aí, olha a pegadinha. Supondo que você coloque um executável dentro de um arquivo zipado, traduzindo, dentro de um arquivo compactado. O Outlook ainda, ele vai reconhecer e vai te bloquear. Então, se colocar no concurso público que é permitido anexar todo e qualquer arquivo desde que atenda ao tamanho, é falso. Por quê? Arquivos executáveis ele não anexa. Independente se ele for menor ou do tamanho possível da compatibilidade com o tamanho do anexo. Mas ele não aceita por causa da sua extensão. Ok? Bom, não é possível imprimir todos os e-mails uma única vez. Traduzindo, tenho mil e-mails. Se eu dar um Ctrl P vai imprimir tudo? Não. Eu preciso entrar e-mail e ele e-mail por e-mail traduzindo. Só consegue imprimir o e-mail atual. Ok? Então, mais uma dica interessante. Terceira dica. Se você, por exemplo, está enviando um e-mail que tem várias pastas, dica, compacte esse arquivo para ficar mais fácil e até por questão do tamanho. Sempre você tem que compactar. compactar é diminuir o seu tamanho. Os programas de correio eletrônico não possuem opção para bloquear e-mails. Como assim? Tem um e-mail, por exemplo, do professor João Kleber que eu quero bloquear porque todo santo dia ele manda para mim e-mails sobre cursos de informática e eu já não aguento mais receber esse e-mail. Tem como eu bloquear o e-mail do professor João Kleber? Não. O que você pode fazer é criar uma regra de tal forma que é o seguinte, uma vez que eu recebi o e-mail do professor João Kleber eu vou encaminhar para itens excluídos ou para lixeira ou para spam ou você pode criar uma pasta também e colocar lá pasta indesejada professor João Kleber. Certo? Então, você não consegue bloquear e-mails específicos. Você consegue criar uma regra de tratamento para ele. Ok? Bom, deixa eu apagar aqui. Outra coisa importante, né? O Outlook, assim como o Word, o Excel, o PowerPoint eles pertencem à suite da Microsoft Office. Logo, todo e qualquer aplicativo do Office ele tem a questão de verificar a ortografia. Então, a ortografia do Outlook se dá tanto no assunto do e-mail quanto no corpo do e-mail. Ok? Lógico, você tem que verificar qual que é a língua padrão que você definiu. Qual que é o idioma padrão. Se você definiu o idioma padrão português, Brasil, a BNT2 vai ser corrigido de tal forma correta seguindo as normas da BNT. Ok? Outra coisa, é possível recuperar uma pasta excluída, por exemplo? Claro que é. Desde que você não foi em itens excluídos e apagou. Por quê? Tudo fica aí dentro de itens excluídos ou, dependendo da nomenclatura, lixeira. Agora, se você foi dentro dos itens excluídos e apagou, aí não tem como recuperar. Dependendo também, gente, existem alguns casos que a pessoa trabalha com muito e-mail, certo? A lixeira e os itens excluídos têm um determinado espaço. Certo? Então, o que acontece? Ele vai deixando sempre os mais atuais. Os mais antigos, se ocupou o espaço, vão se perdendo. Por quê? Porque ele precisa deixar os atuais. Então, fiquem atentos com essa pegadinha que pode cobrar. E para massificar o nosso conhecimento, vamos responder questões. Tá, gente? A primeira questão foi do Tribunal de Contas do Estado do Pará. A banca realizadora foi o CESP. Para o cargo de auxiliar, ele cobra o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Acerca do pacote Microsoft Office, julgue o item a seguir. No Outlook, se a opção com cópia oculta, CCO, estiver ativada durante a criação de uma nova mensagem de e-mail, poderá ser efetuada a inserção de um ou mais endereços como destinatários, que receberão cópias de e-mail com o conteúdo ocultado. Gente, cópia oculta não tem nada a ver com o corpo. Com o corpo do texto tem a ver com os contatos. Então, significa o seguinte. Se tiver várias pessoas com cópia oculta, o destinatário vai receber o e-mail, só que ele não vai saber que, de certa forma, ele está sendo monitorado. Ninguém falou aqui sobre esse quesito. Aqui está falando que o conteúdo vai ser ocultado. Não. Se eu vou transferir o e-mail, para que eu vou ocultar o conteúdo? Não tem nada a ver. Então, essa questão está errada. Certo? O gabarito é errado. Bom, próximo. Dessa vez foi da Compessa. O CESP continua realizando a prova. 2016 para o cargo de assistente. Ele cobra o seguinte. No Microsoft Outlook 2010, para notificar outras pessoas sobre ausências temporárias, como período de férias, para que as pessoas que enviaram o e-mail saibam que você não responderá suas mensagens imediatamente, é necessário configurar o social conector? Pelo amor de Deus, né, gente? O calendário? Piorou. Adicionar lembrete? Não. Respostas automáticas. De tal forma que você pode avisar que está em férias e falar quem é o responsável. Compromisso? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, uma questão fácil desde que você entendeu a estrutura. Tá ok? Próxima questão. Essa questão da Itaipu, na Universidade Federal do Paraná, do ano de 2017, ele cobra muito a questão, né, que nós abordamos anteriormente e é a questão do CCO e para que serve. Então, praticamente as questões do Outlook vai estar na parte de envio e recebimento. Então, vamos verificar o que eles estão cobrando para a gente. Ao enviar uma mensagem eletrônica por meio do Outlook, você também indicou o e-mail CCO. Sabemos que CCO é com cópia oculta, certo? Nessa situação, identifique como verdadeira ou falsa as seguintes afirmativas. Todas as pessoas informadas pelo remetente receberam a mensagem? Com certeza, se você colocou ele como destinatário, ele vai receber, certo? Então, aqui é verdadeira, certo? O destinatário que está recebendo o e-mail, né, do e-mail CCO, poderá visualizar o e-mail contido em para? Sim, porque lembre-se da regrinha para o destinatário, né, CC com cópia, CCO com cópia oculta. O CCO, ele tem acesso a todos os contatos, então, ele tem acesso, assim, ao para, tá ok? Verdadeiro. O remetente não poderá visualizar os endereços de e-mail de todos que receberam a mensagem, pelo amor de Deus, né, gente? Se eu estou encaminhando o e-mail, né, eu vou verificar quem está recebendo o e-mail, porque é eu que estou encaminhando, ok? Então, isso aqui é uma assertiva falsa, né? Então, só nessa brincadeira a gente já pode eliminar a alternativa B, né, a alternativa C, né, e a alternativa D, ok? Então, sobrou para nós a A ou a E. Cada destinatário saberá para quem a mensagem foi enviada. Olha a interpretação de texto, cada destinatário. Como ele não exemplificou se é para, se é com cópia ou se é CCO, ele englobou todo mundo. E aí tem uma coisa, né, nessa mensagem nós temos um CCO. O CCO, ele fica oculto para e para com cópia. Então, tanto para quanto com cópia não enxerga as informações de CCO. Então, não é todo mundo que vai ter acesso à mensagem. Então, aqui é falso. Logo, nosso gabarito é a alternativa A. Olha que interpretação de texto, tá, gente? Então, o destinatário, se ele não especificou, ele está englobando as três categorias. Para, com cópia, com cópia oculta. Com cópia oculta, ele não visualiza informações para os outros dois grupos. Os outros dois grupos mostram a informação para a CCO. Ok? Então, fiquem atentos aí. Bom, a próxima questão foi a banca Vunesp, para o cargo de analista previdenciário no ano de 2017. E ele cobra o seguinte, assinale a alternativa correta sobre o correio eletrônico considerando o aplicativo Microsoft Outlook 2010 em sua configuração padrão. Para enviar uma mensagem com alta prioridade, é preciso marcar o destinatário em negrito no campo para. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada que marcar em campo negrito, não. Então, você já pode eliminar esta aqui. Ok? Bom, destinatários informados no campo CC com cópia somente recebem a mensagem após o destinatário do campo para ter confirmado a leitura. Primeiro, não, gente. O CC e o para não é questão de prioridade, é questão da forma como vai ser vista a mensagem. Então, você já pode o quê? Eliminar também. Mensagens de correio eletrônico aceito no máximo três anexos. Isso aí depende muito. Por quê? Eu posso ter 20 anexos, mas como eles são pequenos, vai caber na minha cota. Agora, eu posso ter um anexo só que não consegue nem ser anexado pelo seu tamanho. Então, não existe um número específico. existe a quantidade e a cota da sua conta de e-mail. Então, você já pode eliminar. Pode-se enviar uma mensagem preenchendo o campo CCO com cópia oculta e deixando o campo para em branco. Claro que pode, porque o CCO, o CC e o para são só como vai ser visualizada informações entre os contatos. E para que eu consiga enviar um e-mail, eu preciso do remetente e do destinatário. eu sou remetente e o CCO é o destinatário, vou conseguir enviar o e-mail? Vou. Então, está aqui o nosso gabarito. Para finalizar a questão, vamos entender por que a alternativa está errada. Um endereço de correio eletrônico informado no campo assunto também receberá mensagem. Gente, pelo amor de Deus, o próprio nome já fala. Assunto é contato? Não. Assunto é o foco do e-mail. Então, você já pode eliminar também. Logicamente, o gabarito é a alternativa D. Bom, vamos para mais uma questãozinha. Vocês podem perceber que o CCO está praticamente em quase tudo. Eles querem comparar se você compreende a diferença entre CCO, CCI, para. E o outro foco do Outlook é a questão do recebimento. Se apaga ou se não paga, traduzindo, se é POP, se é EMP. Então, vamos verificar como ele cobra isso. Essa questão foi do Tribunal de Contas do Estado do Pará. O CESP foi a bancalizadora do ano 2015 para o cargo de auxiliar. A respeito dos conceitos básicos de internet, intranet, protocolos, ferramentas e aplicativos, julgue os itens seguintes. Mensagens baixadas por meio da utilização do protocolo EMP não são apagadas automaticamente do servidor. Verdadeiro. Lembra do macete? EMP CTRL C. POP CTRL X. Um cria cópia do servidor e o outro move do servidor. Então, até aqui, está correto a primeira oração. Devido ao fato desse protocolo disponibilizar ao usuário mecanismos adicionais para manipular as caixas de correio e suas mensagens diretamente no servidor. Sim, gente, está correto porque ele cria uma cópia tanto no servidor quanto no cliente. Então, de certa forma, você vai conseguir manipular as informações sempre, independente de onde você esteja acessando e de que tipo de plataforma você esteja acessando. Então, está correto. Vejam que aqui o CESP, como é uma banca pesada, ele cobra termos técnicos. Nós vamos pegar FCC, que vai cobrar a mesma coisa, só que utilizando uma linguagem mais informal. Vejam só como eles cobram. Essa questão foi do TRT, no ano 2017, para o cargo de técnico. No computador de uma empresa, um usuário pode ter acesso à internet, à intranet, ao serviço de webmail e uma ferramenta de gerenciamento de e-mails, como o Microsoft Outlook, ambos para seu e-mail corporativo. neste cenário. Então, ele está falando que eu posso utilizar as duas formas de funcionamento do correio eletrônico. Então, antes de ver as alternativas, entenda que se eu utilizar webmail, tem que ter internet. Se eu utilizar cliente de e-mail que é Outlook, não precisa de ter internet necessariamente. Ok? Sempre que o usuário acessar a intranet e a internet ao mesmo tempo, a intranet ficará vulnerável, deixando as informações corporativas em risco. Não tem nada a ver isso aí, gente. Intranet e internet é só o local de acesso, tá? Se é restrito ou não. Então, você já pode eliminar isso aqui. O usuário deve configurar ferramenta de gerenciamento de e-mails para que não esteja habilitada a opção de apagar o e-mail do site assim que for recebido. Senão, não poderá acessá-lo mais pelo webmail. Então, vamos reler e interpretar de forma correta. Ele está falando o seguinte, que se você configurar a ferramenta de gerenciamento de e-mail, traduzindo o Outlook para a opção de apagar que seria o pop, assim que ele receber na máquina, ele não vai ter mais acesso via webmail. Então, essa afirmação foi colocada de forma informal e ela está correta. Correta, porque ele está falando o seguinte, se configurar como pop, não vai ter mais acesso porque vai fazer a sincronização e você perde tudo. Na verdade, não se perde tudo, vai ficar armazenado no cliente que solicitou. Mas, para massificar nosso conhecimento, vamos ver as outras assertivas. A senha do e-mail corporativo deve ser diferente quando esse for acessado pelo webmail. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se é o webmail ou se é Microsoft Outlook, não é diferente, é só o funcionamento, a forma. Para ficar mais fácil, existem várias formas de eu chegar na LAC, eu posso vir na LAC de moto, eu posso vir na LAC de carro, por exemplo. Eu não preciso mudar a figura do professor João Kleber. Certo? Então, não existe você ter uma senha para webmail e uma senha para Microsoft Outlook. Por quê? Porque os dois são gerenciadores de e-mail. Só que um você utiliza com a internet e o outro sem a internet. Ok? Então, elimina-se aqui. D, deve ser instalado no computador um navegador web para acesso à internet. Verdadeiro. Para você navegar utilizando o webmail, tem que ter internet e, consequentemente, tem que ter um navegador. E o outro navegador web para acesso à intranet. Esse acesso à intranet, ele está fazendo referência ao Outlook. Ok? Para evitar conflitos de software. Não. Para você ter acesso à intranet, que seria o Outlook, você tem que ter ele instalado. você não precisa de ter um outro navegador. Então, você já pode eliminar. Ok? O acesso ao webmail somente poderá ser feito através da intranet. Pelo amor de Deus, o webmail já vem a ideia de internet. Então, não é intra. Intra é algo da empresa, é algo do órgão, é algo pequeno, não é algo público. Então, você já pode eliminar. Beleza, gente? Então, chegamos mais ao fim de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Sei que tem alguns termos técnicos, mas fiquem atentos que o Outlook, se você comparar do pacote Office, é o mais fácil de todos, porque ele não cobra muita questão de atalho, ele não cobra muita questão de ícones, ele cobra se você entende como se envia, como se recebe, como que fica o e-mail, para onde vai o e-mail. Certo? Então, estudem sempre a questão do envio para CC e CCO, e estudem também a parte de responder, responder todos, encaminhar, e a questão do PopMap, que cobram muito sobre isso. Tá ok? Bom, gente, tenham uma ótima semana, tenham bons estudos, e até a... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando das nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo, nós estamos colocando uma super, uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né? 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você, eu peço por gentileza, né? Que vocês acessem nosso site, lá, concurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né? Inteiras, e eu tenho certeza, certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive, com todo o material de apoio necessário. no YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem o curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só, no YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem o material de apoio, no YouTube não tem o material de apoio, isso aí ajuda bastante, inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia, então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo e regime de metas, aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessarem o site lá, concurso, fazer investimento, bacana? Fui, tchau. Tchau. Tchau.